Olha as carpavel aqui no meio já, dá pra ver algumas, e estão grandinhas, larguei elas com 7 a 10 centímetros, estão ali com 16, 18 centímetros já. Estou ansioso para tirá-las daqui e nós ver como que estão. Larguei um lotezinho para crescimento de carpavel nesse açude, e hoje vocês vão acompanhar o que vai sair desse açude e como elas vão estar. Pode ser que saia mais algum peixe além das carpavel. Fala pessoal, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Aquadorz Piscicultura. Meu nome é Cleiton e a gente fica localizado na cidade de Nometoque, no Rio Grande do Sul. E aqui nesse açude, que nem eu comentei, vai sair um lote de carpa coi. Teve uma reprodução muito grande de lambari nos nossos depósitos. E onde vocês imaginarem, tem lambari. Provavelmente vai sair lambari nesse açude, tem lambari no açude 11, tem lambari no 12, tem lambari no 10. Onde vocês imaginarem, tem lambari, porque vai descendo pelo encanamento as larvas e eles se desenvolvem junto com os outros peixes. Então tem lambari de monte em todos os açudes. E vocês nem imaginam a quantidade que tem de lambari dentro do depósito. Meu Deus do céu, é muito lambari, é muito lambari. Até as semanas vão estar pegando para ter disponível para entrega. Olha, está tudo ali no meio. Vou lá em cima ligeirinho buscar o triciclo. Buscar a mãe também, né? O Eves saiu essa semana, não vai estar aí presente nos nossos vídeos. Ele tirou uma semaninha de férias. Então, quem vai estar me ajudando hoje vai ser a mãe a secar esse açude. Adivinha o que eles estão assistindo lá na TV. O vídeo de ontem. Vamos? Vamos pegar com os pintados ou o quê? Pegar primeiro as carpas com a Ivela embaixo e depois os pintados ali do... Tem dois de pintado? Um. Pegar as carpas com a Ivela embaixo e os pintados. Hoje eu vou levar essa tela aqui para pegar as carpas. Vai para o lado, o baldinho. Essa aqui é uma malha... Ah, é 10... Não. 10 mil, 10 mil. Vai ser a 10. Os peixes são grandes, então a sujeira passa nessa tela. Se eu pegar uma muito pequena tranca de sujeira, vira numa coisa. Vou com o baldão hoje. Baldo e peneirinha. Tudo certo. Chapéu na cabeça, né? Aproveitar que hoje tem sol, vamos usar. Fiquei um tempo sem usar quando tinha sol daí. Quando usei esses dias não saiu sol. Hoje saiu. Bora que bora! Mãe tá lá tratando as galinhas. Tua mãe é Nicole. Nós estávamos conversando essa semana ali. Acho que eu e o galinheiro, vamos botar para baixo. Vamos de mule. Tá pronto, hein? Essa semana a Nicole vai ser um cachorrinho abandonado. Coitada da negra. Coitadinho, né, Niquinha? Não, é coitada com a vó. Bom dia, pessoal. Vamos ao novo início de semana. Pegar uns peixinhos. Então vamos, quer Carol? Vamos subir aqui. Niquinha vem correndo atrás. Ela queria estar junto andando. Não vai botar água aqui? Depois eu pego lá no açude. As carpas capim estão resolvendo o problema da vegetação, ó. Aos pouquinhos estão rapando. Tudo isso aqui na beirada é o que elas arrancam do fundo. Olha só. Lá no meio uma. Olha a outra. É, tá tudo ali elas vindo. Tá resolvendo o problema. Vou pegar água aqui do açude mesmo. Seguro pio. Tá bem baixinho já. Só instalar as telas ali. Parece até mais puro o ar daqui, gente. Parece não, é. Ali nós estamos no meio da natureza no interior, mas quando tu entra dentro do mato, parece que o ar é diferente. O ar é propício para pescar um bagulhozinho. É propício. Puxar essa mangueira para o lado. Viu o fogo aqui? É. O conflito é assim, hein? Assim mesmo. Assim mesmo. Não adiantou muito. Nossa, tão grande, né? Olha o tamanho. O que eu pego, hein? Troquemos. a mãe em relação, não achei que tava tão grande, sabia que tinham crescido, mas não achei que tava tão grande agora vai começar a descer a maior quantidade gente, aqui eu separei só carpa véu, é só véu esse loto, pra quem gosta das véuzinhas, hoje vai sair o loto deixa eu lá ver como é que tá não tem mais nada, agora que tem que descer é só água mesmo, vou ter que lá abrir de novo esperar juntar um pouquinho mais de água já abre, nossa tem umas amarelas ali muito lindas, que coisa mais bonita sempre tem que sair uns exóticos no meio bora aqui bora gente, acho que vou largar com água e tudo dentro do balde, não vou tirar, vou deixar elas no limpo depois vou mostrar pra vocês esse loto inteiro, vou colocar na água limpa lá em cima dentro de uma bacia mas tão muito linda, essas carpas já tão passando aí dos 20cm que coisa mais linda vai sair mais? no princípio não, eu vou abrir o cano agora a última vez, ver se sai algum, se não sair pode tirar uma daí pode tirar de baixo ó o restinho só pra ver se ficou algum dentro do cano, no princípio não eu já nem venho de bota porque a chance de molhar é grande bom, por aqui finalizado, agora vamos levar lá pra cima e ver o que que saiu agora que eu lembrei, esse açude não tinha lambari porque ele tem uma vertente, eu não peguei água do depósito lá em cima pra encher ele ele encheu por conta, pelo olho da água que tem então não teve lambari, mas saiu uma traíram, ele falou, eu não vi ela tá aqui ó, vamos ver, vamos atornar sol é atornar sol, coisa mais linda lembrando que essas carpas elas estão com as cores apagadas que elas estavam no tanque de barro né então vai um dia para elas... Tchau! Acabou tem ecoterapia agora, vai lá de cavalo ele ficou uns 30 dias sem fazer ecoterapia tinha lá numa crise convulsiva nele então daí ele teve que ficar 30 dias sem fazer agora voltando pois é um tempo parado olha aí que coisa mais linda gente tem umas carpas aqui que o pessoal gosta bastante que são essas amarelas com dorso e escama a jimatsu bavel também, carpa muito linda essas amarelas aqui ó, essas elas estão com a cor apagada é um amarelinho bem fraquinho mas vai ficar bem forte a cor, vai ficar bem forte é só uns dias no tanque que fica bem legal a cor delas todas velas uma é mais linda que a outra o normal é eu pegar as carpas já tirar foto e disponibilizar elas no dia seguinte ou no outro né porém que que eu vou fazer eu vou pegar todas elas vou deixar aqui no tanque e vou tirar foto daqui uns dois a três dias que elas estão com a cor muito apagada agora se eu tirar foto vocês vão ver as fotos com a cor apagada então elas vão para o tanque esse aqui é o tanque número 6 eu tinha tilápia tirei as tilápia e larguei no tanque 14 eu vou largar todas elas aqui daqui uns dois a três dias eu vou secar o tanque pegar elas e tirar foto daí vocês vão ver a diferença que vai dar decoloração principalmente porque elas vão para um tanque onde o fundo é escuro se eu pegar essas mesmas carpa e largar nesse tanque aqui que é fundo branco elas ficam com a cor mais apagada do que elas já estão agora elas são lindas meu Deus do céu aqui é uma carpa mais linda que a outra porém vamos colocar no tanque para elas voltar a ter a cor digamos assim a cor original delas aquela cor mais forte o ideal é para sempre fazer isso carpa depois que sai de açude tem que de barro assim com a cor apagada e agora que eu me toquei então já tinha pego e largar todas elas direto lá mas é uma mais linda que a outra desligar a entrada olha só olha a beleza o jimatsuba vel tudo vel e essas aqui são espetacular isso aqui é uma carpa muito lindo e tu minha amiga eu vai lá embaixo não tá os outros bota um pouquinho de água aqui pilotezinho mais linda velho e aqui agora elas vão ficar alguns dias né que nem eu comentei pegar uma corzinha melhor vocês vão tá assistindo esse vídeo hoje dia 25 de março de 2024 no dia de hoje esses peixes não estão disponível porque eles vão passar então dia 25 dia 26 e dia 27 que eu vou pegar eles tirar daqui aqui do tanque tirar foto dele separar também que tem peixe de várias qualidades tem desde carpa colorida carpa coi e aí eu vou estar disponibilizando quem quiser saber as fotos valores tamanhos peixe tudo tem que chamar no nosso whatsapp comercial tá ele tá aí na descrição desse vídeo é 5 4 9 9 9 9 5 40 04 é o número do whatsapp dia 27 de março se chamar hoje não vai ter disponível tá vai ter ali dia 27 dia 28 esse lote disponível mas também bonito já estão aí a maioria 25 26 centímetros de tamanho maior do que imaginava eu tava achando que elas estavam com 16 18 centímetros tão maior ainda muito bonita bonito demais agora passar aquele sal deixar elas voltar a cor original aquela cor forte bonita bem viva que é o normal dessas carpa aqui esse sal que utiliza o sal comum sem iodo sal é sal gente não não importa qual se vão utilizar o que tem que cuidar não ser temperado não ter adição de alguma coisa para usar para tempero de carne o resto sal é sal esse aqui é sem iodo muito provavelmente vocês não vão encontrar sal sem iodo e para conseguir tem que pedir direto de fábrica uma carga fechada senão não se consegue eu utilizei muitos anos o sal com iodo nunca deu problema mas o indicado é sempre o sem iodo e não dá para esquecer do principal né a abrir entrada d'água e aí vamos secar o açude e como é que é acho que a 33A de pintado gaúcho já vou deixar preparado esse tanque tem que no meu 16 aqui eu vou largar os pintados e já deixei ele limpo só seca lá e traz para esse tempo e aí 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 é pequenininha né viu pega um balde traz um balde já com água vamos colocar eles dentro capaz que que eles não iam ficar para trás capaz e começar a juntando que estão aqui ó eu nunca vi um peixe gosta tanto de ficar no meio das vegetação que nem esse aqui pega aqui ó pega aqui ó Oi, peguei mesmo um feirão. Cuida. Nossa, como fica. Nunca vinha um peixinho pra ficar tão pra trás que nem esse. Eu vou largar, acho que não adianta arrancar, porque ele tem uma raiz, bagrezinho dói. Tem que pegar e largar a carpa capinha aqui, vou largar um lote, daí termina esse capinho, tem que pegar e passar a mão, passa a mão assim e eles saltam no meio da vegetação. Ó, mais um aqui ó, já peguei uns 5 dessa maneira, se não fizesse tu não ia ver. Ó, mais um. Aqui na verdade já saíram pra fora a maioria antes, então mais tempo. Pra ver né, cada peixe tem um hábito, gente. E esses são assim. Ó, se não tem lambaria ali no meio, um cardume ó. Tá vendo os pintadinhos aqui no meio, tudo aqui no meio ó, aqui assim. Dois tá bom né. Quando eu desço junto. Esse primeiro balde aqui, foi onde saiu a sujeira. Quando abre o canto sempre sai primeiro a sujeira, ó. Eu fazendo a limpeza. Eu larguei umas carpa capim, se eu não me engano vocês até viram. Larguei 50 unidades nesse aqui, no 4, no 5. O 1 eu não larguei porque era atrairão tornar sol. Vi que o cardumezinho tá rodeando ainda. Carpa capim sempre fica por último. Já o bagrizinhos que não ficaram pra trás aqui, eles já descem bem ligeiro no cano ali. Porque eles tendem sempre a se esconder. O hábito do peixe, como é um peixe de hábito noturno, um peixe de fundo, eles sempre tendem a se refugiar em algum lugar. Então eles saem por primeiro lá no encanamento. Ó, achei mais um aqui. Cada pouco tem que vir dar uma olhadinha se não ficou mais algum. No princípio não. Mas, boa conferir. Mais um salvo. Se deixasse ia ficar ali pra trás. Aqui também eu tô cuidando pra ver se não fica nenhum no bar. Como ele tem a cor escura, pode ser que fica. Ó, aqui já dá pra ver mais alguns. E que nem eu disse. Como é um peixe de hábito noturno ou de águas turvas, pode ver que aqui tá dando essa mancha escura, ó. Então, os que estão no canal tendem a subir vindo aqui pra parte escura de água turva. E ficam pra trás também. Então tem que ficar só de olho. Já vou vir aqui tocando isso pra baixo. Ó o lotezinho de carpa capim ali, ó. Agora vai começar a descer para ele. Carpa capim tem lambari. Essas não deram conta de comer a vegetação. Pouco tempo. Ficou muito pouco tempo. 10 centímetros. A mãe deve estar se virando nos 30 lá coletando agora. Saiu as capim? Saí bastantinho. Vou fazer um baldo aqui, cara. Não tem mais nada. Não tem mais nada. que eu já... Esse assunto tem uma declividade no cano muito grande. Caiu de volta ali então. Mãe foi subir por aqui já. Voltou. Meu Deus, essa mudança de temperatura nos últimos dias, gente. De dia assim, ó. Um calorão. E de noite um frio. A garganta velha fica... Baleada. Ai, eu vou... Não quer uma carona? Tô cansada. Mas daí tem que pegar uma carona. Tá cansada. Fica pertinho. O melhor é caminhar fazer física. É. Fazer o cardiozinho matinal. Molhou o mosquito. Ai, ai, ai. Ficou baixo ali. Enroscou a tela. Vou ter que voltar. Espera aí. Deixa que eu vou lá. Espera aí que eu tenho que engatar a régua. Deu? Deu? Ui, vai ter esse cuidado. É bom? Proteína pura. Tô baixo a tela, hein? Enroscou aqui, ó. Negocinho de bascular. Esses eu vou ter que largar na tela ali pra separar. Não me lembrava, mas tem carpa capim junto que tem que separar. Sim, pode fechar. Vou largar nessa tela mesmo. É, gente. Mais ou menos essa aí é a nossa rotina com peixe. Pra quem não acompanhava o canal, caiu de paraquedas no vídeo. Essa é a nossa rotina aí de trabalho na piscicultura. Coloca peixe em crescimento, faz reprodução, fertiliza açude, prepara, faz entrega. Resolve uns pepinos pra cima e pra baixo e assim vai. Mas é bom demais. Eu gosto de trabalhar com peixe. Vamos largar na tela ali. Ou virar no pegador. É. Eu quero pegar hoje de manhã ainda a carpa coi, na verdade colorida, né? E fazer a seleção das pequenas de cinco a sete centímetros pra crescimento. Mas vocês vão acompanhar num próximo episódio. Agora eu só vou terminar de classificar os pintados. Ó, tem lambari no meio. Esse é o que reproduziu nos depósitos que acaba entrando. Daí tem as carpas capim e os pintados. Viu? Acho que deixa a tela abaixada que é mais fácil. Que eles se separam daí. Ó, aqui assim é puro pintado. Então quem tiver precisando, novo lote aí de pintado gaúcho. Disponível. Aqui agora ficou na sombra. Ó. Peixinho bem bonito, bem pintadinho. Ficou mais lindo. Tá? A lambarizinho passa nessa tela. Vai lá, latizinho. Novo lote de pintado gaúcho disponível. É, pessoal, pra quem quiser essa próxima semana agora, ou essa mesmo, pegar peixe pra colocar nos açudes. Sei que muitos de vocês estão secando agora pra semana santa. Então a gente vai ter disponível. Carpa capim. Cabeça grande. Carpa húngara. Carpa colorida. Chilápia. Pintado. Pacu. Piau. E aí tem os ornamental, né? Que daí não seria pra sul, pra aquário. Mais algum? Acho que era esses, né? Que tem disponível pra essa semana daí. A partir de quarta-feira, tá? Que eu tenho que nem piau eu não tenho agora. Chilápia eu tô sem agora. Então quarta-feira em diante já os estoques aí já vai tá normalizado. Então todas essas espécies que eu falei a partir de quarta-feira agora, dia, acho que é vinte e sete, né? Vinte e cinco segundos, vinte e seis segundos. É, dia vinte e sete em diante essas espécies. Capim. Cabeça grande. Húngara. Colorida. Chilápia. Jundia também tinha esquecido. Piau. Pintado. Pacu. E lambarim. Essas aí. Agora eu falei completo todas as espécies. Show, gente! Obrigado a todos que acompanharam mais um vídeo aí do canal. Agora nós vamos lá embaixo pegar as carpas coloridas pra selecionar. Eu preparei o açude número sete. Que vai tá indo esses peixes pra crescimento. Eu também tenho que fazer manejo de secar o número zero. Que tem carpa colorida e carpa coi ali. Que tem muito lambari ali. Entrou lambari e demonta. É impressionante a quantidade. Acho que tem mais lambari do que carpa colorida que eu larguei e carpa coi pra crescimento. Tem muito lambari. Então vou ter que secar também por conta dos lambari. O açude número quatro também vou ter que secar pra tirar as carpas coloridas pra tá entregando. Lá também é carpa coi colorida junto. Então vai ter bastante manejo próximos dias. Aí eu tenho que secar o depósito seis lá pra tirar o que tem de peixe lá dentro. Colocar outro lote. Então vai começar a vir aí muito manejo. Essa semana até não tanto. Porque o Eve não tá. Mas na próxima semana voltamos a rotina. Vai ter bastante secar açude. E vai sair peixe legal aí. Show. Hoje a mãe ajudou nós. E próximo vídeo ela também vai ajudar. Porque nós temos um pica colorido. Ah lembrando vocês. A nossa ação entre amigos passou de quarenta por cento tá. Nós fizemos o primeiro sorteio. E o ganhador dos cinco mil reais. Foi o Domingos lá de Brasília. Então Domingos obrigado pela participação tá. E parabéns aí por tu ter ganho o nosso primeiro sorteio. Vai ter mais dois sorteios de cinco mil. E depois o sorteio que é o da moto os dezoito mil tá. Lembrando vocês aí. É só participar clicando no primeiro link aí nos comentários. Show gente. Até o próximo. E um forte abraço. Tchau.